O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu vou tentar explicar para vocês uma série de coisas. Eu estou aqui com o Tricy Lego Auto 4. Vou abrir. Vejam, a primeira coisa que ele dá de armadilha aqui é esse Moral Pistons. Aqui eu vou dar um Escape Conversion. Por quê? Porque ele não está entendendo que existem assets, ou existem materiais do 426 e materiais do 5. Ele precisaria de uma conversão, de um upgrade nisso. E eu não fiz e ele está reclamando de que não foi feito. Bom, nós continuamos aqui no Learn Unreal Engine 5 for Blender Users. E o que eu pretendo mostrar para vocês agora é uma coisa que eu fiquei devendo. Ou seja, ajustes que você pode fazer num material, num asset do Megascan. Muito bem. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vamos ver. O nosso amigo está trazendo. Eu vou dar uma parada aqui para vocês verem o que vai acontecer. Eu mesmo vou ser surpreendido com isso aqui. Ok? Bem, quando eu interrompo até que ele vai rapidinho. Vejam só. Como ele é cumulativo, ou seja, qualquer das decisões que você toma. Vejam. Isso aqui é o que estava acontecendo. Só para vocês entenderem. Ou seja, quando eu chamei hoje o projeto para trabalhar, ele simplesmente não veio os levels. No result, check your filter, drop files, não sei o que, não sei o que lá. Se você não lê direito o que você está fazendo e passa a batida, já começa no desespero, que a tela está preta, né, cara? Fala, cara, e agora? Como é que eu vou trazer essas tralhas para cá? Será que eu perdi os levels? Será que eu não salvei os levels na hora de... Olha como é uma armadilha, cara. Se você clicar aqui, ok, o level não está aparecendo, não está aparecendo level nenhum para você. Está aqui, untitled. Vejam que desgraça, cara. Agora sim, se eu chamar, o level vai aparecer. E eu acho interessante mostrar, perder dois minutos da vida aqui para mostrar esse tipo de coisa. Isso é uma armadilha que te ferra, cara. Se você não sabe o que está acontecendo, se você não tem, você está enfrentando o software pela primeira vez. Você não sabe que ele faz uma armadilha dessa para você, você cai dentro, cara. Isso aqui parece um videogame, realmente, né? Você precisa aprender a sair das cagadas que o software te apresenta. Bom, vamos parar por aqui para fazer ele chamar esse objeto de novo aqui. Bom, acho que chamou, né? Triste Legomoto, vem, isso aqui é o processo. Vejam, prepare static meshes, lá vem essa tralha aqui, fica horas aqui, parte da textura não veio, as sombras ficaram com defeito, vejam, tudo isso aqui é aquilo que a gente já está careca de saber, ok? Se eu quero andar ou ando, prepare static meshes, não tem jeito. Bom, isso aqui é o que é e nós temos que nos conformar com isso. Para, meu! Isso aqui é outra coisa que eu já falei para vocês. Quando ele está pesado, o mouse, às vezes, fica ativado, cara. Ele vai passando e vai ativando as coisas aqui. Aí você muda as configurações sem saber que mudou. É o inferno. Prepare-se para o inferno, porque é muito capcioso esse software aqui. Bom, feito isso, o que eu gostaria de falar com vocês é a respeito disso aqui. Megascan, vamos lá no 3DS novamente. Provavelmente Nordkostal. Aqui, bom, ele trouxe, eu nem sabia que ele tinha trazido. Bom, eu tenho aqui, vou dar um G para não ver as peças. Eu tenho aqui várias, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Isso aqui são as minhas posições de câmera, ok? Eu escolhi qualquer câmera aqui e resolvi agora escolher essa aqui para a gente privilegiar esta tralha aqui. Bom, como é que faz ajustes? Ajustes a gente faz no material, né? Muito provavelmente a gente os faça no material. Vejam, eu não pretendo fazer nada, nada de especial aqui. A única coisa é, quando você tem parâmetros, esses parâmetros são obtidos através do hierarchy. Vejam, esse hierarchy inclusive não é, é de um material original. Vejam só, ok? Eu estou num, 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 como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é uma instance, ok? Material instance, ok? Então, para mexer, mexer nesses parâmetros aqui, eu acabo mexendo em tudo. Vejam só, use adjusts. Aí você pode, por exemplo, ir aqui no albido, albido, aqui, ok? E mexer, se eu quiser mexer nas cores, por exemplo, do meu objeto. Eu estava devendo isso para vocês, queria mostrar isso, ok? Que é assim que se faz, vou dar um cancel aqui, porque eu não quero mexer em nada. Eu só estou mostrando para vocês que é possível. E o caminho é esse, ou seja, depois que você vai, ok? Isso aqui é diferente do outro que eu mostrei para vocês. Você fala assim, ah, e aquele que tem um layer de pintura? Você até pode botar um layer aqui, cara. Mas esse layer, ele seria a função que aparece aqui no Landscape Editing. Por que que aparece aqui? Porque aqui eu estou trabalhando com um material composto. Aqui não, aqui eu estou trabalhando com um material do Megascan, que vem aqui com essas características. Ele pode ou não ter ajuste de parâmetros aqui para você fazer. Caso não tenha, você vai ter que gerar um layer e colocar, cara, ok? É isso que eu queria mostrar em última análise. E acho que esse vídeo vai ser curtinho. Bem, para a gente não ficar só na superfície, eu vou mostrar mais o que o nosso amigo fala aqui. Vocês perceberam que eu não tenho muito interesse, na verdade, em fazer esses ajustes aqui. Mas vamos admitir que eu queira fazer ajustes aqui. Veja o que vai acontecer. Se eu vier aqui e clicar nisso aqui, eu vou fazer, veja, você vai falar assim, cara, não está mudando a cor. Não está mudando a cor. Por que que não está mudando a cor? Vamos tentar explicar isso aqui. Isso aqui é um troço complicado. É um... Quando você abre aqui, você vê as variáveis. Vejam, o que está acontecendo aqui para vocês entenderem. É... Os nossos amigos tiveram uma brilhante ideia, nossos amigos desenvolvedores, de colocar para estas coisas, estas variáveis aqui, como elas são três aqui, contraste, contraste, o brightness do teu objeto e a saturation, eles colocam no canal RGB de um mapa, a cara, ok? Então, este controle aqui se dá, quando você vem aqui e tenta controlar aqui, vejam, os três estão sendo controlados ao mesmo tempo, mas você não está mexendo na cor, você está mexendo na intensidade da saturação, do brightness e do contraste, ok? Isso aqui é interessante de saber. Vejam que também é uma maravilha você saber que ele não... Ele simplesmente não... Deixa eu ver, se eu dou um aqui, não sei quais são os valores, cara, um e um, vamos ver. Não é... É, um e um acho que deve funcionar. Então, ele está em default com 0, 0, 0. Bom, eu posso tirar estes controles, posso tirar o albido tint aqui, posso tirar tudo, ok? Adjust, Não quero a justice com mapa. Opa, isso aqui é falso, isso aqui é que eu tenho que tirar. Vejam que essas coisas da lógica aqui, da anotação polonesa, são muito desagradáveis, se vocês querem saber. Mas eu acho que é importante a gente dar este overview para vocês, caso, porque uma coisa é muito, muito usada aqui, que é o seguinte, às vezes eu quero fazer ajustes desses objetos, Eu não quero, não os quero com a cor original. Eu quero eles mais integrados à cena. Por exemplo, essa pedra aqui, mais parecida com essa pedra de cá, ok? Então, isto é necessário fazer, fazer ajustes, ok? Bom, acho que é isso, acho que isso aqui finaliza uma série de coisas que eu precisava pagar, micos que eu precisava pagar, porque estava atrasado no meu pagamento de micos, mas agora eles estão todos pagos. E agora a gente pode se dedicar a uma coisa específica que vai levar um tempão, mas eu prefiro que leve um tempo, porque eu tentei três tutorialistas diferentes e todos eles ensinam de um jeito meio escroto uma coisa que nós vamos aprender aqui, que é o que nosso amigo Unreal Sensei ensina de uma forma fenomenal, que é o uso de HRIs. Isso aí é para o próximo vídeo, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.